Divino Rufino aqui ao vivo comigo agora no Balanço Geral, dá uma olhada nessa história que o Divino vai trazer aqui pra você. Criminosos agendavam compras de mercadoria por aplicativo para roubar na hora da entrega, ou seja, fazia o pedido na hora da entrega, praticava o crime. Explica pra gente aí, Divino Rufino. Isso mesmo, Aloares, um sujeito de 21 anos, novo no mundo do crime, mas que estreou aí com artigos pesados, viu? E ele não foi sozinho não, levou a namoradinha de 15 anos. Como é que ele estava agindo, Aloares? Ele entrava em contato com lojas de videogame, que vendem cartucho pra videogame, controle, e falava ali pelo aplicativo, pelo WhatsApp, que queria comprar o videogame, o controle. No momento que o motoboy da loja ia fazer a entrega, ele chegava armado com a namoradinha e roubava os produtos ali e ia embora. Pelo menos dois lojistas do camelódromo de Campinas foram vítimas, só que a casa desse sujeito e da namoradinha também caiu, viu? Vamos conversar com o Tenente Said, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente aí dessa prisão. Boa tarde, Tenente. Dois lojistas foram vítimas, como eu disse, né, lá em Campinas. É, boa tarde, positivo, mas no mínimo dois, né, já foram vítimas desse peba. E só que dessa vez a casa dele caiu, a polícia, juntamente com os lojistas, ao perceber que ele estava tentando revender um pouco dos produtos furtados, dos produtos roubados, no caso. Então, nós já fizemos o cerco e logramos êxito na captura do mesmo. Então, quer dizer que o motoboy ia fazer a entrega no endereço que ele inventava lá, era uma casa qualquer que ele colocava o endereço. No momento que o motoboy chegava, ele já chegava com a namoradinha, a tiracolo, armado. Isso, é, o modus operandi dele era esse. E não para por aí, né, além, eu acho que esse bicho é muito, é, não é normal não, porque, além do roubo, ele pegava um pouco dessas mercadorias roubadas e trocava em droga e já queria revender a droga. A gente achou, é, posteriormente a prisão dele, fomos na casa dele e tinha duas peças de maconha, entendeu? Então, assim, eu acho que ele queria ser um empreendedor do crime. Ele não só o roubo, ele queria ser traficante também, né? Era traficante, foi enquadrado, inclusive, por isso também. Então, muito sem noção, no estado de Goiás, fazendo a novidade dessa, já foi, a ficha dele já foi carimbada aí com duas, duas passagens aí de alta relevância, né? E estamos aguardando ele aí, tentar a sorte de próxima vez. Dessa primeira loja em Campinas, os produtos que ele roubou, ele então vendeu e comprou drogas para depois vender essas porções de drogas. Dessa segunda loja, vocês conseguiram recuperar os produtos? Uma parte dos produtos foi recuperado, devolvido às vítimas, né? E o mesmo foi encaminhado à central de flagrante, foi autuado por roubo, tráfico e situação de menores aí também, que é a casa da namorada dele, que usava menores para a prática delituosa. Tenente, agora o mesmo número que ele utilizou para praticar esse crime, ele utilizou também para tentar vender depois, né? Esse videogame no próprio camelódromo de Campinas. E aí os comerciantes já tinham conversado entre si, os lojistas ali já tinham compartilhado já aquele número do criminoso, e aí montaram então ali, organizaram para pegar ele no flagrante. É, eu costumo falar que o cara que não tem coragem para trabalhar e quer ir para praticar crime para sobrevivência, ele tem que ser no mínimo mais esperto que os outros. Esse aí, eu achei que ele é totalmente sem noção, igual eu havia falado, porque cometer um erro primário desse aí, de qualquer forma ele já ia cair, que a gente já estava atrás dele. O cara praticar um 5-7 aqui no estado de Goiás é loucura, é suicídio. Então, além disso, ele queria trocar o produto da prática de um 5-7 por droga e queria ser traficante. Merda, estava sendo traficante, né? Então, assim, totalmente sem noção, tem que, até para ser criminoso, o cara tem que estudar um pouquinho, né? Quer dizer que um dos videogames, então, ele tentou vender para outro lojista lá de Campinas. O lojista já sabia, já tinha visto ali o número, que era o mesmo que tinha feito ali, tentado comprar o videogame de outro lojista. E aí, chamaram a polícia e no momento que ele foi lá para levar o videogame, foi preso. Exatamente, foi preso. A casa dele caiu. E agora vai responder, então, por quais crimes, ô tenente? Roubo e tráfico. E a situação de menores, usar menores aí para a prática delituosa. Porque a namoradinha de 15 anos, no momento que ele abordava ali para praticar o roubo, ela estava junto com ele. Junto com ele. Aí, então, o tenente Said do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Ou seja, além de arrastar a namorada, estreou mal no mundo do crime. Obrigado, Divino.